Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês, é o Homem... Desculpa! Sejam de volta aqui para mais um vídeo do Rise of the West, beleza? Galera, vamos fazer mais uma missão secundária, já tem uma aqui pertinho, ó. A gente tá aqui, ó, em terra firme, beleza? Vamos lá, vou falar com o maluquinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Isso é sobre o irmão. Eu não quero te preocupar, mas eu não tenho ninguém mais para virar. Só... me levantei. Desculpa. Meu nome é Jomar. Eu sou o agressor de armas para essa expedição. É o trabalho de garantir que os troops estão armados e preparados para o que está lá. E eu não consegui fazer isso. Eu sou o irmão. Meu irmão, óris. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. convidando os Ancestors para visitar a cidade. Especulado. Então, havia dados sobre isso que eles não poderiam ler. Foi considerado conhecimento perdido. Se meu irmão realmente esteja... gone... talvez você possa trazer o relíquio para mim? Isso significou muito para o Orris. Eu gostaria de mantê-lo seguro. Para ele. Claro. Então... Deixa eu ver onde é que o cara está. Cadê a fogueirinha? Vamos ver aqui. Então, a gente vai liberar aqui... Eita ferro. Não tem uma fogueira aqui perto? Eu vou de... Vamos aqui. Caraca, hein mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos liberar mais armas, né? Agora vai ver. Deixa eu evitar a fadiga. Deixa eu chamar o meu eriudo. Eu acho que é a torre que Jovan mencionou. E é cheio de algumas coisas. Isso não pode ser bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um escudo... Ah! 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 O que é isso? É que eu vou lá em cima. Não, não. É isso. Ah, eu não estou vendo! Vou ficar atirando aqui no veito Ah, eu não estou vendo! Eita ferro! Merda! O que eu estou, velho? Não estou vendo nada, velho Se eu estivesse vendo alguma coisa aqui, velho O jogo não me ajuda O que eu estou vendo? Não estou vendo nada por isso Não, não. Minha vida, meu Deus! Caralho, gente! Porra, velho! A relic. E meu foco já pegou data sobre isso. Isso não é um pão, é um mapa de São Francisco. Se a Quen puder ler isso, eles não precisam enviar escoutes para fora. Eu deveria dizer a Olva. Aloy, eu estou aqui. Olva, eu encontrei um pouco de data que você pode ser interessado em. Eu vou enviar para você agora. Eu vou dar uma olhada. Obrigada. Eu melhor vou levar esse relic. Deixe-me voltar para o Jomar. Além das boas notícias. Com os... Olhos de coisas. Quem estava com o Horace, deveria ter feito um fator similar. Tá, eu consigo ir lá para cima? Acho que eu consigo subir aqui, né? Poderia acelerar com a Nave. Está sombrando. Aua! Vem embora, vem aí. Eu soubesse que não precisava ter enfrentado os caras ali, velho. Né? Eu subo aqui. Tá. Vai que eu subo aqui depois. Beleza. Ei! Você... Eu... desculpe. Como ele morreu? A torre era um fogão de luz. Ele chegou lá procurando a cuba, mas... Ele está pegando isso quando eu encontrei ele. Horace... Eu lhe comprei data sobre isso. Tem uma mapa que pode ajudar a gente a terá-á-á-á sem... Escrever mais escouts. Elva está procurando isso agora. É uma boa coisa que seu irmão a protegerá-la. Eu trago toda a data e a legação para ter o meu irmão de volta. Mas... Eu... Estou feliz de que algo significativo... Exatamente. Como prometeu... Você agora tem acesso a minhas armas. Se você me trouxe as melhores recursos... Eu posso te fazer qualquer coisa que você vê lá. Na verdade... Por que não dê isso uma vez? Uma das nossas melhores. E se é de uso... Você sabe onde encontrar mais. Obrigado. Estou muito desculpada pela sua perdida. Bom, beleza. Ele ganhou pelo menos alguma coisa ali, né? E estou agradecido. Pegamos uma lança-corda. A gente tinha só uma lança-corda, agora temos mais. Uma lança-corda. Vamos ver o que ele mais tem. Vamos ver se ele tem aqui. Está aqui... Mas eu preciso entregar algumas paradas para ele. Mas a gente já tem todas as coisas melhores aqui, né? Bom, beleza, galera. Eita. Está aí. Bom, finalizamos, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tinha lá a missãozinha de pegar os caras lá, mas sumiu. Mas não estava marcado, né? Bom, beleza, galera. Então, finalizamos aqui mais uma missão. Deixa eu dar um save aqui. Mas já mostro para vocês o que a gente ganhou. Vamos lá. Então, vamos aqui mostrar o que a gente ganhou de arminha nova. Então, a gente ganhou essa daqui. Lança-corda no Civo Elite. Beleza? Eu acho que é a melhor lança-corda que tem aqui, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Um beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.